É, eu entendo aqui, é uma linguagem que eu vou te contar, né, Tchalma? Sabe o que que tá precisando dar pra esse pessoal todo aí? Vita com Z. Já tá na linha aí a dona Vilma? Dona Vilma, boa tarde. Oi, boa tarde. Rapidinho, o que que aconteceu? Só tá esperando a casa há quanto tempo aqui em São José dos Campos? Faz 17 anos que eu estou aguardando. Tem vizinhos meus que não tem nem um ano de expição e já foram contemplados. E eu até hoje, eu já participei de cinco sorteios, mas não consegui até hoje. A senhora acha que tem alguma falcatrua aí nisso ou não, dona? Ah, com certeza, né? 17 anos esperando, tem pessoas que se inscreveram há três, quatro meses e já ganhou. Só dá uma casa pra quem querem dar, é isso? Na opinião da senhora? É, eu acredito que sim, que tem muitas pessoas que não precisam e tá ganhando. Tem uns que abandonam a casa, tem uns que... Os apartamentos hoje, né? Tem uns que vendem por 5 mil reais, aqui próximo a gente, aqui mesmo. E quer que eu te fale uma coisa? Você tem total razão. Tem gente que ganhou apartamento, nem entrou no apartamento, lá no Interlagos, pra você ter uma ideia, tá vendendo. Eu fui lá pra ver. Eu fui lá pra constatar isso. Entrou, ganhou, ganhou não, né? Foi contemplado, vai pagar, é lógico, né? Só que tá vendendo, é pra ganhar dinheiro. Falou, não, eu não vou morar lá porque eu tenho minha casa. Que critério é esse, hein? Bom, a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos informou que a dona Vilma teve quatro critérios atendidos no Grupo 1, porém, não foi sorteada pela Loteria Federal, concurso do dia 19 de dezembro de 2015. Como ela não está incluída no Grupo 1, o que que acontece? Deverá aguardar, dona Vilma, o próximo sorteio, viu, do empreendimento limoeiro. Senta e espera, porque vai demorar pra caramba. Bom, doutora Bianca, boa tarde, doutora Bianca Lória. Muito obrigado pelo carinho aí, viu? Doutora Bianca, vai ter plantões aí de 48 horas. Tá vendo? Trabalha pra caramba, né? Ainda tem aí uns cachorro, quer dizer, não vou ofender os cães, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vitacom Z. A vida da gente é muito corrida, né? Eu falo todos os dias aqui, a gente corre pra caramba com os filhos, estudo, com o trabalho, com a casa, né? Acabamos comendo qualquer coisa, comendo rápido, correndo, e quando comemos, tem vezes que a gente fica até sem comer, não é verdade? Por esse motivo, eu quero dar aqui uma dica especial de saúde pra você. Eu tomo, gente, tô falando aqui que eu não preciso, né? Eu tomo todos os dias o Vitacom Z. É um suplemento vitamínico, mineral, com todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Chega de estresse, fadiga, insônia, unhas quebradiças, viu? Queda de cabelos. E aí a mulherada fala o seguinte, mas Tony, eu vou tomar essas vitaminas, aí eu fico preocupada porque engorda. Aí o homem, né, que gosta, o homem elegante, ele fala, eu não quero engordar. Então é a notícia que eu tenho que dar pra você. O Vitacom Z não engorda. Então você vai ligar agora, tá certo? As pessoas que ligarem agora, vai ganhar o CD do Padre Juarez de Castro. Vai ganhar o CD do Padre Juarez de Castro. Mas pra isso, você tem que comprar, sabe o quê? Seis caixas do Vitacom Z. Compre seis caixas do Vitacom Z agora que eu vou dar o telefone pra vocês. O telefone é 3500-8090. Vai ligando agora e garanta já o seu Vitacom Z. Com condições especiais, é óbvio. Vai ganhar um CD ainda, né? Vitacom Z. Mais disposição e energia pra você. Se você quer ficar elegante, Vitacom Z. Não só elegante, forte, saudável, né? Vitacom Z. Não, não, Djalma. Vitacom Z, o Djalma faz de tudo com esse Vitacom Z aí. Pelo amor de Deus, até aquilo que você tá pensando, o Vitacom Z melhora. E aí, já viu? É só festinha, é só alegria. Não é não, Pedrão? Claro que é, né? É, tchêxê. Eu estive no COP de Caraguatatuba. Eu não me canso de falar porque é um patrocinador excelente. Pra você ter um sorriso bonito, pra você, né, quando for numa festa e for sorrir pra alguém, aquela gargalhada gostosa, com os dentes bonitos. Preste bem atenção no Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COP, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Emily de Jong falou ali agora há pouco, né? A nossa entrevistada. Centro Odontológico do Povo, Caraguatatuba, no Calçadão. É fácil ali, na esquina do Calçadão, tem aquela fachada que você viu ali. Bacana pra caramba, pra você cuidar dos seus dentes, viu? Pare de Zanini, ao vivo. O que que tá acontecendo aí, Pare de? Boa tarde, Tony. Boa tarde. A Polícia Militar, com o cabo Danilo e o soldado Arcândia, fazia patrulhamento pela rua Celso, Balvin, Pelúcio, no bairro da FECAP, em Norano. E deparou com um adolescente de 16 anos vendendo entorpecente. Ele foi abordado, com ele foi encontrado vários pinos de cocaína e sete correntes de prata e um celular. O adolescente foi apreendido, conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da justiça. Em Guaratinguetá, a Polícia Militar deparou com um veículo voo, que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga. Houve acompanhamento. O veículo foi abordado na rodovia Presidente Dutra, próximo à pinda. No interior do veículo, foi encontrado, com o condutor do carro, 24 pinos de cocaína. Ele foi autuado em fragante e recolhido à cadeia de Lorena. E a Força Táticos, em patrulhamento pela Avenida Peixoto de Castro, em Lorena, Vila Velha, deparou com um veículo Verona, com quatro ocupantes. Foi abordado, foi encontrado, próximo veículo, um revólver calibre 22 municiado. No interior do carro, a quantia de R$ 822,00 em dinheiro. Ao indagar os ocupantes do carro, um adolescente alegou que o revólver era de seu. Era seu no uso dele. Ele foi conduzido pela delegacia, foi elaborado um B.O. de Porta Ilegal de Armas, após a tona, todos foram liberados. Essas ocorrentes que eu tenho até o momento também. Bom final de semana. Obrigado, Párez Zanini. O investigador Alexandre Silva continua trabalhando na investigação daquele homicídio cometido no dia 14 de janeiro, perto do pub. Em frente ao pub, praticamente, né? Em frente ali, aquela casa noturna, em pleno centro da cidade. Além disso, ele também comenta sobre dois casos solucionados que nós mostramos no programa de ontem. Roda o material. Mais dois homicídios esclarecidos em São José dos Campos. Um na Zona Norte e outro na região do Banhado, região central de São José dos Campos. Nós estamos aqui na Delegacia de Investigações Gerais, onde o investigador responsável pela equipe de homicídios é quem vai trazer essas informações para a gente. Vamos aproveitar que está chegando agora. Mais dois casos esclarecidos, não é, Alexandre? É, Tony. A gente está nessa investigação desde o ano passado. Uma série de homicídios ocorreram ali na região do Banhado. Teve um homicídio em novembro, uma vítima fatal, um homem também ferido, até hoje ele está internado no hospital, e uma criança, inclusive, foi ferida. Nós identificamos esses autores e, anteontem, teve mais um homicídio ali na Zona Norte. Há uma relação entre os casos. Ontem, de manhã, nós cumprimos aí os mandados de prisão e de busca nas residências. Conseguimos identificar aí os autores desse homicídio de anteontem e prendemos dois dos envolvidos em ambos os casos. Algumas pessoas foram identificadas, tem alguns menores envolvidas aí, mas são dois casos esclarecidos. Um do ano passado e um desse ano aí, que a gente está submetendo ao judiciário aí para as medidas legais. Andamento das investigações do homicídio em frente à Casa Noturna Pub, centro de São José dos Campos. É um caso grave, Tony. O primeiro homicídio que ocorreu esse ano, nós estamos investigando, tá? É um trabalho aí técnico, meticuloso. Eu acredito que nós vamos chegar nos autores aí, como os demais casos, nós vamos prender aí, colocar os responsáveis por esse crime atrás das grades. Já existe uma linha de investigação? Tem sim, viu, Tony? A gente começa desde o local do homicídio. A gente não pode estar adiantando maiores informações, porque isso atrapalha nas investigações. Mas fato é que, assim como os outros casos, nós vamos esclarecer e prender o responsável. Se tivesse na igreja, não tinha acontecido isso, né? Chama o intervalo aí.